Olá, amantes dos motores a diesel. Hoje vamos dar uma super dica aí de localização de número de chassi e número de motor para a F1. Isso vai servir para ajudar o pessoal aí, os vistoriadores, que às vezes não tem o conhecimento nesse carro e vai na internet procurar rapidinho, porque às vezes não está achando onde é que é o número do motor e nem o número de chassi. Gente, eu vou tomar como exemplo essa F1.000, ela é ano 1987. Eu vou usar ela como exemplo, mas eu vou falar de todas as possibilidades aonde você encontrar tanto o número de chassi quanto o número de motor, tá? Não vou precisar de que ano a que ano saiu o número de tal lado para tal lado, porque, na verdade, eu nem tenho essa informação muito precisamente, que ano que mudou o posicionamento dos números. Mas eu vou dizer os posicionamentos possíveis para a F1.000 e aí você vai procurar nesses locais e certamente vai encontrar. Então, só por exemplo, essa aqui é 1987, vamos falar de possíveis números de chassi, depois nós vamos falar de motor. Primeiro local, as mais antigas, F1.000 mais antiga. Acende a luz da iluminação. Então, nessa longarina aqui, ó, nessa região aqui, tá? Na longarina direita, na face superior, tá bom? Número de chassi. Não é o caso dessa, tá? Porque essa aqui é uma 87. Vem pra cá. Essa aqui, 87. O número de chassi é nessa imediação aqui. Abaixa. Lá, na face lateral do chassi, tá bom? Essa é a segunda opção. Primeira lá na frente, na parte superior. Segunda, na face lateral, mais ou menos nessa imediação. Ainda nesses modelos quadradinhos aqui, até 92, tem um terceiro posicionamento. Abaixa, que seria mais ou menos no meio da porta, porém, na face inferior da longarina, tá? Sempre do lado direito do carro, tá bom? Sempre do lado do carro negro. Bom, isso para as F1.000 desse modelinho quadrado aí. E aí, das 93 pra frente, existem dois posicionamentos. Um, nessa posição aqui, mais ou menos, um pouco atrás do eixo dianteiro. Na face lateral, lá, mais ou menos por aqui, tá bom? E, falando do modelo mais novo, né? E as últimas, por volta de 96 pra cima, nessa região aqui, como essa aqui, porém, ao invés de ser na face lateral, é na face inferior, tá bom? Então, nós temos aí, um, dois, três, quatro, cinco posicionamentos possíveis de número de chassi. Bom, agora, vamos passar para número de motor. Vem pra cá. Acende aí. Dois, dois, nove, que é o mais comum das F1.000. Lá atrás, ó. Lá atrás, no bloco. Não precisa filmar o número, a pessoa vai procurar lá perto daquele local ali, tá? O motor Maxon, nessa região aqui, ó, do lado direito do motor, mais à frente. Também sempre no bloco, tá? Não é no cabeçote. Mais à frente. Se tiver ar-condicionado, dá uma rodada por baixo do compressor do ar-condicionado. A Maxon, tá bom? Motor Falcon, a gasolina. Motor Falcon carburado. 3.6. Na face do bloco, nessa posição aqui, mais ou menos, tá? Ah, lá do esquerdo, dianteiro, tá? É um dos mais problemáticos de número de motor, porque se a retífica facear muito o bloco, acaba por sumir o número, tá? Então, a da gasolina é nesse posicionamento. Do lado esquerdo. Bom, acredito que é isso. O motor X10 também é do lado direito, tá bom? O motor X10 do lado direito. Bom, pessoal, isso aí serve pra vocês, vistoriadores, e pra quem for comprar um carro, e às vezes não sabe nem onde é que tá o Nuru, o chassi quer dar uma conferida. Etiquetas autodestrutiva. Nesses modelos mais antigo, vai no lado esquerdo, naquela face lá, perto, onde tá o dedo aí, ó, tá? Uma lá, uma nessa imediação da porta aqui, tá? E uma embaixo do banco do motor. Agora, se for do modelo mais novo aquele, já a ETA vai ser, do capô, vai ser aqui, nesse canto, o modelo mais novo. A da porta vai ser nessa coluna, nessa coluna aqui. Cuida, se for gabinada, às vezes, é corta com a coluna e vem pra trás, tá na coluna da porta traseira, como é o caso da nossa brancona lá. Quatro portas, a coluna traseira é que traz a etiqueta autodestrutiva. E embaixo do banco do motorista também tem uma. Além da plaqueta de identificação, lá na coluna da porta esquerda. Espero que tenha ajudado. Valeu!